Olá! Vocês já se perguntaram por que existem meninos e meninas? Bem, hoje sabemos que os cromossomos sexuais são os responsáveis por definir o sexo de um indivíduo, mas nem sempre foi assim. Você sabia que, até meados do século XX, acreditava-se que a determinação do sexo se dava a fatores que nada tinham a ver com isso? Muitas pessoas acreditavam que a alimentação e o quanto a mulher se mantinha aquecida durante a gravidez definiriam o sexo do bebê. Crenças como essas eram comuns até 1905, época em que a pesquisadora Nettie Stevens publicou os resultados de sua pesquisa intitulada Studies in Spermatogenesis, realizada com insetos como borboleta e bichos da farinha. Graças a essa pesquisa, a jovem pesquisadora foi capaz de entender que o sexo é determinado por células reprodutivas. Ah, e como ela conseguiu descobrir isso? Bom, ela notou que os machos possuíam um cromossomo pequeno que se distinguia dos cromossomos sexuais presentes nas fêmeas. Enquanto elas possuíam dois cromossomos iguais, os machos possuíam um igual, em tamanho e formato, e outro, em tamanho menor. Este cromossomo exclusivo dos machos foi batizado de cromossomo Y, e o outro, presente em indivíduos de ambos os sexos, de cromossomo X. Nettie e Maria Stevens foram uma bióloga e geneticista norte-americana. Ela nasceu em 7 de julho de 1861 e durante sua curta vida de apenas 51 anos, conseguiu realizar feitos importantíssimos e se destacar perante uma sociedade extremamente machista. Embora Nettie Stevens tenha identificado os cromossomos sexuais, ela não foi reconhecida por seu trabalho. Ao invés disso, acreditaram a descoberta a Thomas Hunt Morgan, que era seu orientador no doutorado. Enquanto ele era sempre convidado a palestrar sobre a determinação do sexo, Nettie não recebia convite algum. A vida de Nettie não foi fácil. Ela veio de uma família muito pobre, era filha de um carpinteiro e teve que juntar centavos e dar várias aulas para poder pagar por seus estudos. Ela cursou sua graduação na recém-inaugurada Stanford University, e aos 41 anos, cursou seu doutorado na Brian Moore College, uma faculdade liberal para mulheres. Para compreender o que definia o sexo de um indivíduo, ela teve que dissecar vários insetos. Stevens retirava as células sexuais desses indivíduos e as observava em microscópio, o que a fazia gastar várias horas para conseguir solucionar esse mistério biológico. Não bastasse o esforço do estudo e da pesquisa, Nettie fez tudo isso ainda tendo que provar ser tão boa ou até melhor do que muitos homens para ser aceita na comunidade científica. Não bastasse o esforço do estudo.